Olá, minha ginástica, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho de um produtinho que já era pra eu ter feito resenha pra vocês, né? Mas aí eu fui adiando, adiando, fazendo outras coisas, esqueci que eu tinha produto aqui que ainda falta fazer resenha das minhas comprinhas ainda de, se eu não me engano, fevereiro, antes da pandemia, né? Então vamos lá, vamos falar hoje do Cura Fios, da Eico Cosméticos, gente! Essa nutrição é maravilhosa! Então vamos lá para o passo a passo e daqui a pouco a gente volta! Vamos lá falar do nosso Cura Fios. Fios é ótimo, Cura Fios, né? Cura Fios, tá? Tira o R, Dona Lilian Reyes, já comecei bem, né? Vamos lá, tratamento intensivo Cura Fios. Tratamento é liberado, ó o nosso selinho, é liberado! Então, pra quem faz essa técnica aí do liberado, o Cura Fios é liberado! Ele é sem parabenos, sem petrolato, sem corante e sem sal, tá? Sem silicone também, então é liberado! É... Nutrição extrema, hidratação, brilho, vitalidade, maciez, blindagem, crescimento e força. Gente, o componente dessa nutrição é uma coisa de louco, tá? Ele contém própolis, jaborandi, babosa, rícino, abicina, pantenol, vitamina C e filtro solar. Por isso que ele também auxilia aí no crescimento dos fios. Olha que delícia! Além da hidratação de 500 gramas, tem o shampoo também e quando eu fui comprar a hidratação, se eu não me engano, acho que eu paguei 25 reais, eu fui 26, eu não me lembro direito, tava a promoção de que você levasse o shampoo e ganhava a hidratação grátis, o shampoo de um litro. Eu só não comprei porque eu tinha shampoo aqui, então eu tinha que esperar acabar pra poder comprar. Gente, eu não sou de ficar comprando coisas que eu ainda tenho em casa. Então, se eu tenho três garrafas, quatro garrafas de shampoo em casa, vai acabar duas pra poder comprar a outra. Mas a promoção era, eu comprava um litro de shampoo e ganhava a hidratação. Tava mais ou menos uns 39 reais a promoção. Isso antes do centro fechar, tá? As lojas do centro tá fechadas, então não sei se no seu bairro tá rolando a mesma promoção. Vamos lá. É uma hidratação branca, bastante cheirosa e consistente, tá? E aquela hidratação que a gente ama, aquela hidratação desembaraçante, que você pode chegar aí. Eu acho que eu falei o nome certo, né? Não sei. Vocês podem passar sem medo que o cabelo vai desmanchar na sua mão. Deixa ela agir por 20 minutinhos ou 25, no caso, né? Inchá-lo e você vai ver o cabelo derreter na sua mão. O cabelo vai assim, ó, desmaiar na sua mão. E pra quem tem um cabelo ressecado, um cabelo bem nutrido, um cabelo mais oleoso, fica feliz da vida, né? Porque essa hidratação é dessas, tá? Gente, olha. Olha o brilho que ela deu no meu cabelo. A cor do meu cabelo, gente, tá um castanho, tá? Eu não pintei mais de preto. Já faz, acho que, uns dois meses que eu não pinto de preto e nem matizo de preto. Então, a minha raiz tá bem castanho, o cabelo tá bem castanho. E eu não sei se eu vou pintar por agora. Vou deixar quieto aí, tá? Eu acho que eu vou deixar ele abrir bem mais a cor natural dele. E a gente vê se eu pinto de preto ou se eu pinto de vermelho. Não sei ainda, né? Vamos lá. Bom, essa reta pequenininha aqui é que me mata. Mas eu vou tentar ler. A linha Eco Life Cura Fios é um tratamento completo, especialmente criado para cabelos que necessitam recuperar a vitalidade e saúde dos fios. Além de blindar e proteger para possíveis danos futuros, sua fórmula enriquecedora com própolis, jaburandi, babosa, rícino, abicina, vitamina C e panthenol juntos, promovem cabelos mais fortes, brilhantes, macios, hidratados, nutridos e saudáveis. Essa experiência, cabelo infinitamente bem tratado. Da raiz às pontas. Modo de uso, você vai lavar o cabelo com shampoo, tirar todo o excesso na toalha, passar a hidratação, mecha por mecha e deixar agir de 15 a 20 minutos. Tá bom? Enche a água e condiciona e finaliza aí como vocês desejarem. Tá bom? Gente, isso aqui é uma nutrição. Então, eu vou deixar a minha tabelinha aqui pra vocês do meu comograma aqui na descrição do vídeo pra quem quiser seguir, né? E também descobrir como é que eu faço o meu comograma. E aí, fica uma ideia pra vocês também fazerem a sua tabela. Tá? Então, essa belezinha aqui, esse Cura Fios, entrou na parte da minha nutrição. Tá? Eu uso ela uma vez na semana e eu gosto de usar esses tipos de hidratações sozinhas, porque elas já fazem o efeito dela. Então, não precisa colocar misturinhas. Tá? Então, eu deixo ela pra eu usar uma vez na semana. Às vezes, eu uso duas vezes na semana, quando eu tô com preguiça de fazer as minhas misturas, né? E tá dando super certo. Eu tô achando que meu cabelo fortaleceu mais. O meu cabelo tá mais oleoso, tá mais brilhoso, né? As minhas pontas agradecem. E eu tô gostando muito, muito mesmo. Hoje foi de hidratação, então eu hidratei o meu cabelo com ele. Eu usei a escova rotativa, né? Pra secar aí os fios. Coloquei na toque e o cabelo tá assim, ó. Oi? Tudo pequetigo? Maravilhoso. Então, essa aqui é a dica da semana pra vocês, tá? Cura Fios. Que vocês encontram aí em qualquer loja de cosméticos. Em qualquer loja mesmo. Tem outros produtos da mesma marca da Eiko. Que eu vou trazer pra vocês, tá? Em breve. Que eu gostei muito dessa linha. E tô doida pra experimentar os outros produtos, tá bom? Então tá aqui a dica pra vocês. Cura Fios da Eiko. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Compartilha. Deixa aqui seu comentário. Se não é inscrita, se inscreve no canal. Dê like aí. Porque o like ajuda a YouTube recomendar os vídeos. Certo? E se sua bendita cineta não tiver ativada, ative esta criatura. Pra que o YouTube, quando tiver de boa maré, lhe avise que tem vídeo da Lili hoje, tá? Então, toda semana aqui, segunda, quarta e sexta, eu estou aqui com vocês. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo. Eu cheiro. Fico com Deus. Bye. Fui. Tchau. 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 Obrigado.